Olá, seja bem-vindo ao curso de vírus voltado ao Enem. Eu sou o professor Anderson Covas, possuo formação acadêmica em ciências biológicas, atuo como professor de biologia do ensino médio como coordenador na mesma unidade educacional. Executo pesquisas sobre a formação de professores e os processos de avaliação utilizados nas unidades escolares. Então vamos para a nossa aula que vai ser sobre replicação dos vírus. Então pessoal, os vírus são para os intracelulares obrigatórios, conforme a gente já vem falando há um tempo, porque eles só conseguem se replicar usando o metabolismo celular. Então eles necessitam do ambiente intracelular de um organismo vivo para se reproduzirem. Ao processo da reprodução de um vírus dá-se o nome de replicação viral. Então vamos estudar essa replicação viral. O tempo de duração do ciclo dessa replicação viral varia entre a diversidade das famílias do vírus, podendo levar poucas horas ou até dias. Então, dependendo da família que o vírus é, ele pode demorar mais ou menos para fazer todo o processo de replicação. Essa sessão vai apresentar etapas envolvidas num ciclo de replicação viral, focada parcialmente em vírus que infectam animais. De uma maneira geral, a replicação pode ser dividida em sete etapas. Então ela pode ser dividida em que etapa? A primeira etapa, que é essa que a gente consegue observar aqui, é a adsorção. A segunda etapa é a entrada. A terceira é a desnudamento, que é essa que a gente está observando aqui agora. A quarta é a transcrição e a tradução. A quarta. A quinta é a replicação do genoma. A sexta é a montagem de novos vírus. E a sétima é a liberação. Então, os vírus, como eu falei aqui, que a gente está falando de que infectam animais, para usar como exemplo, de uma maneira geral, ela pode ser dividida nessas sete etapas aqui. E essas etapas, conforme a gente consegue observar, é absorção, entrada, desnudamento, transcrição, tradução, replicação do genoma, montagem e liberação. Então, uma etapa essencial é a reprodução viral, é a adsorção, que também é chamada de ligação. Por quê? Porque essa adsorção viral se dá por meio da interação entre proteínas dos vírus, presentes no envelope ou no capsídeo, e receptores celulares que se encontram acorados à membrana plasmática, exposto ao ambiente extracelular. Então, a ligação entre alguns vírus e células também pode envolver a participação de coreceptores, que são receptores secundários. Então, pode acontecer essa participação desses coreceptores, ok? E lembrando que são receptores secundários. A especificidade dessas interações é muito alta, pessoal. Como em um modelo chave-fechadura, é determinado o tropcismo viral para infectar determinada célula e tecido específico. Então, é conforme se fosse uma chave-fechadura mesmo. É aquele vírus que vai atingir aquela célula. Eles se encaixam para ocorrer isso. Então, ligações químicas não covalentes, é importante saber que é isso, que elas não são covalentes, tais como pontes de hidrogênio, que hoje a gente também conhece como, está passando a se falar como ligações tipo hidrogênio, atrações iônicas e forças de Van der Waals, são responsáveis pela adesão entre as proteínas virais e os receptores celulares. Então, qualquer prova que perguntar para vocês, quem que são responsáveis pela adesão entre as proteínas virais e os receptores celulares, são as ligações tipo hidrogênio, as atrações iônicas e as forças de Van der Waals, ok? Então, vamos para frente. Nos momentos iniciais da adsorção, a partícula viral interage com um ou poucos receptores, dependendo do vírus, caracterizado uma ligação reversível. Porém, à medida que mais receptores se associam ao vírus, essa ligação passa a ser irreversível, possibilitando a posterior entrada do vírus na célula. Então, os receptores em geral são quem? Sempre são proteínas ou também carboidratos que estão presentes na glicoproteínas e glicolipídios. Muitas das proteínas receptoras são imunoglobinas, transportadores, transmembrana e canais, ou seja, estruturas produzidas pelas células para executar funções comuns e essenciais ao bom funcionamento celular. Muitos funcionam como receptores de quimiocinas e fatores de crescimento, ou são responsáveis pelo contato da adesão da célula à célula. Aí eu coloquei a imagem aqui do vírus do HIV, onde a gente consegue observar o capsídeo aqui, as glicoproteínas que a gente falou, o ácido nucleico dele, as enzimas virais e o envelope. Então, aqui as glicoproteínas que têm aquela função de chave fechadura. Então, os vírus subvertem o papel primordial dessas moléculas, utilizando-se como meio para adentrar nas células hospedeiras, conforme a gente consegue observar aqui. Então, eles subvertem o papel primordial dessas moléculas para adentrar na célula hospedeira. E uma vez que ele está lá dentro, ou aderida à membrana, os vírus devem introduzir seu material genético no interior da célula. Para quê? Para que ele seja processado, transcrito, traduzido e replicado. Então, pessoal, por isso que o vírus é considerado um ser intracelular obrigatório, porque ele por si só não consegue realizar esses processos de transcrição, tradução e replicação, um processo natural no ciclo celular, que ocorre na hora da divisão celular, tanto sendo meiose ou mitose. Então, este processo envolve a entrada, a penetração do vírus no citossol da célula e, posteriormente, desmontagem do capsídeo para a liberação do desnudamento, ou seja, do genoma viral. Então, nessa etapa aqui, o vírus vai fazer o quê? Ele vai desfazer do seu capsídeo para liberar o seu material genético, o seu genoma viral, dentro do citossol. Para alcançar um ambiente intracelular, cada vírus utiliza um mecanismo particular. Então, independentemente do vírus, ele utiliza um mecanismo para entrar dentro de uma célula. E a gente tem a endocitose, que após a dissorção, a partícula viral pode penetrar no citoplasma por meio de um processo denominado endocitose mediada por receptores, pela forma de endossomos, que são algumas vesículas presentes na célula, a translocação, o que seria? Seria por meio da ação de uma proteína que é receptora, o vírus pode atravessar a membrana por meio da translocação do ambiente extracelular para o citossol, e a fusão, que neste mecanismo, executado apenas por vírus envelopados, o núcleo capsídeo é liberado no interior da célula, mediante a fusão entre o envelope viral e a membrana celular. Então, aqui a gente tem todos esses processos, que são os mecanismos de entrada do vírus em uma célula, e aqui, nesse primeiro mecanismo, o que a gente consegue observar? A gente consegue observar o endocitose e lise da membrana endossomal, conforme a gente viu. Aqui a gente também tem a endocitose com injeção do genoma no citossol. Aqui a gente já tem a endocitose seguida de função da membrana. Aqui a gente tem a entrada da função da membrana. Nessa parte a gente já consegue ter a entrada por translocação, que foi aquilo que a gente acabou de ver, pessoal. Então, obrigado por assistir mais essa aula minha. Estou aguardando você para a nossa próxima aula. Um beijo no coração e até lá!